E aí, como é que vocês estão? Olha quem tá comigo, essa pessoa maravilhosa que esteve no meu programa. O Multishow me deu a oportunidade de ter um Talk Show a primeira vez. E aí eles me apresentaram outras coisas pra que eu faça a primeira vez na minha vida também. Olha aí. Com o Diogo Defante ao meu lado. Ainda bem que tu falou meu nome. Claro. Porque tem gente que fala, ah, esse cara aqui, mas não sabe. E não sabe quem é você? Difícil. Eu também acho, meu irmão. Tô trabalhando muito. É porque tá trabalhando pra ser reconhecido. Você se veste legal? Aí, pô. Outfitzinho. Imaginei que não. Mas a gente vai tentar entender agora... Errou essa camisa ali no teu negócio. Não, tudo bem, tudo bem. Desculpa. O que a gente vai fazer? Eu e Diogo Defante vamos fazer um Arrume-se Comigo. Então, Defante, é... Como você define seu estilo, Defante? Agora eu tô mais hardcore, tá ligado? Mais por causa dos teus projetos musicais. Antes você tava como? Eu tava com shortinho rock'n'roll, que é aquele shortinho jeans cortado. Que, aliás, ele tá curto num ponto que eu falo, caralho, mais um pouquinho... É pra parecer a polpita. A polpita. Aquela polpita bonita, apesar de pouca, até. Eu tô subindo mesmo pra desconstrução social. Sim, tem que ser, porra. E é lindo, eu acho muito bonito. Ó, vamos dar uma olhada nessa mala? Peraí. Abriu. Acho que essa mala vai pra cá. Abriu. É o desespero que tá na frente da Polícia Federal, ok? Dá esse nervosinho. Abra a mala pra mim. E tu fala, porra, essa mala eu comprei há pouco tempo, senhor. É demais, cara. Aqui tem no meio, é pra poder. Eu comprei há pouco tempo, senhor. Ó, vamos montar dois looks aqui. Um pra ir pro bapho da prainha. Próximo ali da Pedra do Sal. Isso. E também um look pra ficar na fila do show. Fila do show, sei bem esse look. Ô, Defante, aí tu vai fazer o seguinte, tu vai montar o teu look, aí eu vou observando. Uma galera julgadora aqui também, eu vou batendo papo com você enquanto tomou. Ah, tem jurados ali? Show da Taylor Swift, hein? Vou botar um azulzinho, claro, porque... Coisa bonita. É de dia, de dia, de dia, show de dia, né, Alex? Posso ir te fazendo umas perguntas, meu irmão? Fica à vontade. Eu só não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso eu já tinha percebido. Cueca tanquinho ou cueca boxe? Vou botar um chinelinho, viu? Pra ficar tranquilo. Cueca o quê? Tanquinho ou cueca boxe? Tanquinho. Tanquinho é qual? Não é tanquinho não, porra. Cueca tanguinha. É a Azadeira, aquela bonitinha. É essa, é essa. Tu usa essa? Juro, Patrô. Eu imagino isso, né? Por causa da que a boxe, se vier um cachorro correndo voado e eu tiver que pular... Pela frente. É a mobilidade da Azadeira. Tu pensou? Jogo correndo voado. Mas tu já passou por isso legal. Mas é legal tu me refletir sobre. Eu já fico refletindo, prevendo coisas. Fantasia de pirata ou fantasia de rato? Fantasia de rato. É mesmo? Ele ficou incrível. Jerry? É muito gostoso. Eu adorei. Mas você de pirata ficou muito... Vai? Já vai? Foi mal, foi mal. Já vai? Ah, tem esse aqui também. Tem tempo que eu não botei nela assim? Deixa eu ver. Eu acho que me dá um nervoso. É, não. Me dá um nervoso. Parece que não tá tão preso. Você pode escolher um desses pra usar o resto da vida. Pensa bem pro que o resto da vida. Leva a sério. Não finge que é só uma... Leva a sério muito a sério. Uma perguntinha não. Tá. Sente o que eu vou perguntar. Eu vou montar. Colete ou shortinho? A partir de agora tu vai ter que levar até tu morrer. Colete ou shortinho? Shortinho. Claro. Vai ficar de colete? É. Não. Impossível. Oh, Defante. Isso é tudo que tá vindo na minha cabeça e no meu coração. Ninguém tá morrendo com nada. Fica à vontade. Ai, ai, ó. Braba, braba. Essa é bonita. É que tá dando uma demorada. De repente eu já vou montando a minha. Não, vai, vai, vai. Como é que você define o teu estilo? Meu estilo desse estilo? Você não tem um estilo específico, né? Eu sou o estilo de esposa, escolhe e eu tô tentando. Não tenho muita paciência. O estilo... O estilo de esposa escolheu, eu tô ralando. Mas sabe uma coisa que é real? Aí quando eu paro pra escolher uma roupa... Não, isso eu amo. Enquanto eu escolho, desculpa, gente. Bota. Você também não consegue fazer duas cadeiras. Não, tem. Escolhi uma roupa linda. Aí eu olhei ela e falei, ih, já vou usar ela, tá? Ah, tu faz isso? Aí eu tiro a minha, boto na sacola e fico usando a que eu acabei de comprar. Eu me acho feio da maneira que eu fui pra comprar ela. Mas esse deveria ser o certo, né, Leandro? Ah, eu acho. Pra mim é. Mas eu acho que os lojistas devem ficar meio confusos com isso. Todo mundo sai com sacola, ao invés de sair já vestido. Sim, já com a roupa. Quando tu compra o salgadinho, tu come na hora ou tu vai embora com o salgadinho? Eu gosto de comer na hora. Tirando quando você vai levar pra alguém. Sim. Pra você. Tu pega um negócio pra comer e vai embora, vai comer em casa? Cheio de fome? Eu não tenho essa paciência, não. Até porque o salgado, de repente, saiu fresquinho e tu come na hora. A roupa tá bonitinha. Essa roupa ficou legal. Vem cá. Não, não tô falando dessa. Tô falando do que você tava falando. Do quê? Aí tu tá embolando tudo. Fiquei bem perdido. É, gente, engraçadão junto. Essa minha tanga aqui sabe o que eu ia usar? Look pro bafo da prainha. Eu usar aqui, se for o caso de não ter vaga pra sentar, eu vou estender uma tanga do lado da mesa de alguém. Tango ou canga? Cangamanda. Aqui é tanga. Ai, fodeu já na cabeça. Canga, canga, canga. Que inclusive dá pra virar um monte de coisa, você também. Eu acho que canga é maravilhoso porque pode virar um monte de coisa mesmo. Olha aqui. Daqui vem isso. Olha aqui. Saiu do dentista. Dentista. Ah. Tu vai querer essa calça ainda? Não vou conseguir botar. Não, mas o problema da calça, deixa eu ver como é que tá a calça. Posso te fazer umas perguntas? Ah, pô, tá ótimo. Não tá arrastando no chão, não. Não consigo ver, senão vai abrir. Chega lá pra frente. Nossa, mas ficou lindo mesmo, meu irmão. Ficou maneiro? Ficou maneiro? De coração? Eu acho, caramba. Aí, moleque. Vambora? Vambora. Não, pessoal. Esse é o nosso estilo, essa é a roupa que a gente escolheu. Esse é bafo da prainha. Me perdoem, pessoal, do bafo da prainha. Se a gente, por acaso, aparecer assim, já pedimos desculpa. E aqui é a fila do show da Taylor Swift que teve aqui no Brasil com a gente. Se vocês me encontrassem assim, na fila da Taylor Swift, tem como vocês comentarem se vocês ficariam felizes. Ou não. Se vocês iam querer fazer amizade comigo. Isso. E eu lá quietinho. Anzinho dela. Esse bafo da prainha eu vou ter que tirar depois que eu chegar. Como assim, tirar? Porque tá me dando muita falta de ela. Dá muitas coisas. Passaram a ficar tanto tempo lá, Leic. Não, mas aí é muito boa a bebida, a comida. Eu falo assim, bafo da prainha. E tu vai se preocupar mais do que isso do que com o look, meu irmão? É. Num vídeo desse que a gente tá priorizando o look? Um vídeo, gente. Obrigado. O pessoal tá bolado. Eu que agradeço, mano. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Fala, cara. Agradecer a galera por estar assistindo. Tá aqui, eu também tô. Porcilax, tô até aí. Não tá aí no porcilax. Tá bom, tá bom, tá bom. Se eu tivesse um porcilax, eu ia continuar. Tá bom. Tá aí. Vou ser valeu. Vou ser valeu. Valeu, pessoal. Fala pra minha. Felicinho.